Tem coisa nesse mundo mais gostosa do que as músicas brasileiras Principalmente essas que a gente consegue, ó Balançar os esqueletos e quem canta os males espantas Hoje nós vamos de favoritos dos últimos tempos E antes que você pense que eu tô peidando, eu não estou peidando É a minha cadeira, ó Quando eu... Entendeu? Vamos lá pros favoritos do momento Eu vou começar com pele Pra você aí que não abre mão de produtos muito, 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 muito bons Pra sua pele e que tem, né? Bala na agulha, porque isso aqui tem que ter bala na agulha, meu amor Eu nunca comprei, mas eu recebi vários pra provar e contar pra vocês, tá? Então, ó Esse aqui é o da SkinCelticals O Lha Cleansing Gel É um gel de limpeza Para peles mistas e oleosas Com tendência a acne Gostei bastante, viu? Eu tenho misturado, né? Feita a minha misturinha Independente de qual sabonete que eu use Eu não abro mão da minha misturinha De uma gotinha de óleo de Pinhaça ou rícino Meu bicarbonatozinho de sódio E eu tenho gostado bastante disso aqui Ele sozinho Sem as minhas misturinhas Já vejo que a minha pele fica bem felizinha, né? Então, ó Fica aqui Favoritos, viu? Gostei muito É uma pena que eu, particularmente, não tenha bala na agulha Pra me manter, né? Usando um produto desse Mas se você aí tem, meu amor Vai que é sua Porque é muito bom, tá? O produto da SkinCelticals Quando eu estive no Brasil Eu vi produtos da SkinCelticals na farmácia Araújo, tá? Depois ainda, na pele, ainda Na SkinCelticals Eu gosto muito desse Hydrating B5 Que é a base de hialurônico e vitamina B5 Ele é um hidratante Eu já notei que toda vez que eu uso este hidratante À noite E no dia seguinte eu entro ao vivo lá no outro canal, né? Pra quem não sabe Eu tenho um outro canal Onde eu só apareço ao vivo Que agora mudou de nome, né? Agora é o K Entre Nós Deixou de ser Cacau Chufatos ao vivo Toda vez que eu entro pela manhãzinha De vez em quando eu entro bem de manhãzinha Sem maquiagem, sem nada Porque lá é a vida real Como ela é Alguém fala Nossa, sua pele tá linda E é isso aqui, ó Esse hidratante A base de ácido hialurônico E vitamina B5 Ó Ele já tá quase acabando Tá vendo, ó? Eu tenho usado bastante agora nos últimos dias Porque eu estou no intensivão Com o Suavecide E aí ele não Ele não faz arder a minha pele Se tem algo que eu não te recomendo É que use hidratantes comuns Quando você estiver fazendo Usando o seu ácido Quanto mais aquele produto Que você usar Depois de lavar e tirar o ácido Arder a sua pele Mais irritada ela fica E não é bacana, ó Esse aqui Não faz arder E eu super recomendo Se você aí não tem bala na agulha Pra comprar isso aqui Vai falar Ah, Cacau Mas isso aí é muito caro Indica outra coisa Óleo de rícino Tá? Quando você lavar e tirar o seu O ácido da sua pele Você aplica o óleo de rícino Espera um pouquinho E põe o protetor por cima Tá? Outra coisa que ainda é na pele Que entrou pros favoritos Foi este protetor solar Que eu recebi Pra provar e contar pra vocês É da marca Caudeli 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 A Caudeli É o Soil Soil Divin Proteção 50 UVA Ele é um anti-aging face sun care Gente, protetor solar Específico pro rosto Se você puder optar Por um que prometa ser anti-idade Anti-aging E anti-idade Vai que é sua Tá? Porque eu já falei pra vocês Que durante o dia Eu não uso nenhum produto De tratamento na minha pele Além de protetor solar Tá? Eu não uso nada Eu aboli Completamente da minha vida Qualquer tipo De produto De tratamento de pele Para o dia Eu não uso Tá? Só protetor solar E eu tô gostando muito deste Dá um print aí É da Caudeli 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 Não consigo pronunciar direito O meu francês é Mali-mali Né? Vocês sabem qual Que eu não preciso falar Né? Porque não fica muito pornográfico aqui Mas enfim Eu provei E gostei muito Eu quando recebi os produtos Da marca Eu deixei É... No... Toda trabalhada Não adianta Não consigo mais gravar vídeo Eu deixei no... Na descrição do vídeo O nome da loja Tá? Que me mandou os produtos Para eu provar e contar para vocês Ela atende Portugal e Brasil Eu vou buscar lá as informações E vou deixar aqui fixado no topo Nos comentários E no box de informação A loja online Que me mandou esses produtos Para eu contar para vocês Eu super aprovei Este protetor solar Da Caudeli Porque ele é anti-idade E eu sinto que a minha pele Fica bem hidratada Principalmente agora Que eu estou usando o ácido Ele só não é muito sequinho não Tá? Se você quer um protetor Que fique bem sequinho Não é não Mas para quem está aí Com uma pele muito seca Extremamente seca Vai ser bom E para quem está usando o ácido Para tentar amenizar as manchas Também vai ser bom Não causa ardência Não faz arder Tá? Aí nós vamos para isso aqui Que eu gravei recentemente Um vídeo de dica de amiga Eu estou apaixonada Por esta pasta de dente Da Colgate A Expert Complete TM É clareamento profundo e instantâneo Eu estou apaixonada A Colgate arrasou É a primeira vez que eu uso Uma pasta de dente Que promete Plomete não Quando sou cebolinha Que promete clarear os dentes E realmente clareia E realmente clareia É Max White Da Colgate Só que a Colgate Tem outra Max White Que inclusive eu já provei E não gostei Eu estou falando É desta aqui Tá? Expert Complete TM Favoritíssima Estou apaixonada Por esta Como é que é o nome disso? Creme dental Caraca Eu estou muito enrolada Ainda bem que vocês sabem Que o canal aqui É vida real, né? Não tem edição Não tem nada Minha amor Essa aqui sou eu Prazer Cacau Schwartz Aceita Que dói menos Ou Canta pra subir Porque eu não sei Viver de faz de conta Eu sou atrapalhada Mas enfim Desodorante Favorito Dos últimos anos Não adianta Já provei vários desodorantes também Não adianta Esse aqui é o único Que segura a onda Principalmente agora Braço entrevado Agora melhorou bastante Então É Um acúmulo muito grande Né? Das bactérias Porque o O braço fica colado E aí transpira E Automaticamente Ninguém merece Parece que tem uma família De rat morto aqui embaixo Só esse Que segura as pontas Como eu já contei pra vocês Em outro vídeo Durante o meu banho Eu lavo Lavadinho Normal Com sabonete Depois eu passo Pasta de dente Qualquer pasta de dente Deixa a pasta de dente ali Depois de dar uma massageadinha Vou lavar o resto do meu corpo Depois enxago tudo Enxago a pasta de dente E ó Este Desodorante Da Borotalco Borotalco É esse Tá gente? Eu posso te garantir Que é só esse Porque A última vez que eu comprei Eu comprei Três da mesma marca Diferentes E é só Esse que segura Esse aqui ó Da tarjinha preta Aqui embaixo Tá? Que tem aqui ó A roupinha aqui ó Vestidinho preto E a camisinha branca Eu vou até depois Num vídeo aí futuro Mostro pra vocês Provavelmente vai entrar Pra acabados Que eu não gostei Tá? É este aqui É o único que segura É 0% álcool 48 horas de eficácia Desodorante A marquinha branca Que é mais ou menos Eu sou apaixonada por este desodorante Favoritississíssimo Ó, favorito pros cabelos Foi o único de cabelo que eu trouxe dessa vez Porque tem muita gente elogiando meu cabelo Perguntando se eu fiz progressiva Não, gente, eu não fiz mais progressiva A última progressiva que eu fiz Foi quando a minha sobrinha Sabrina Estava aqui na Suíça comigo Já tem aí mais de seis meses E isso, de lá pra cá Eu já cortei meu cabelo trocentas vezes Então eu acredito que não tenha mais do que Quatro dedos ainda de progressiva Aqui no meu cabelo Mas eu uso esse aqui, ó O Botox da Viverdi Botox capilar queratina Viverdi é uma marca brasileira, mineira Eu vou tentar lembrar também De deixar aqui um link do Instagram O Facebook da Viverdi Pra você ir lá olhar É um produto fácil O uso, né Depois que você lava o seu cabelo Você aplica Massageia um bocado Coloca uma toquinha Vai, fica vinte minutinhos com ele No cabelo E, ó Efeito liso, lisíssimo Sem escovinha, sem pranchinha Sem nada Eu gosto muito desse produto Eu não sei se eles têm embalagem maior É a segunda vez que eu recebo Esse produto aqui pra provar Porque minha sobrinha Carol Assis Namora com um parente lá Da galera da Viverdi Ô Viverdi Caraca, meu irmão Esse aqui é muito, 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 muito bom Eu gosto de todos os produtos que eu conheço da Viverdi Mas esse aqui é o meu Ai, o meu queridinho Eu até evito de usar pra não acabar Porque senão depois acaba Eu fico sem Eu danço Favoritíssimo Dá um print aí, ó Botox capilar Queratina, tá Ele tem 30ml Eu não sei se tem uma embalagem maior É a segunda vez que eles me mandam E todas as duas vezes mandaram essa embalagem de 30ml Mas ele rende bem Pelo menos pra quem tem o cabelo mais curto assim igual o meu Rende bem, tá Perfume favorito do momento Que eu tô usando assim, desesperadamente Porque depois que eu cheguei do Brasil Que eu vi que eu quase que fico sem perfume Eu falei, quer saber uma coisa? Se for pra usar Que seja eu, né Já que fui eu que fui lá e comprei Porque eu gosto Eu amo perfume Quem gosta e ama Vai lá e compra, né L de Lolita Ó, eu tenho outro ali, ó Eu tenho outro ali Que também foi saqueado, né Ele também está pela metade Sendo que esse aqui já estava usado Mas enfim L de Lolita é o favorito dos últimos tempos Porque apesar de eu gostar de todos que estão ali Porque eu não fico com nada que eu não gosto Se eu não gostar eu tiro e passo a bola Mas esse aqui é o meu favorito Agora a gente está no outono Uma temperatura maravilhosa pra usar Ele tem um cheirinho gostoso De mais da conta Você vai falar cacau Mas esse perfume foi descontinuado Foi Isso aqui agora é uma relíquia, tá Esse perfume aqui, meu amor Já causou até término de amizade na minha vida Porque eu dei um de presente pra pessoa Quando eu consegui comprar outros três A pessoa queria de novo Eu falei Sai de mim, abacaxi Porque eu tomei leite Eu não sou Papai Noel E aí a pessoa apelou E eu falei Quer saber? Sai de perto de mim Porque é muita loucura Favoritíssimo E pra você que vai falar Ah, cacau E o que eu faço? Não tem Eu tô no Brasil Vou te indicar É vídeo de vida real É assim, né? Aqui, ó Esse aqui é o Cupcake Me Da Da Laco de Fiore Como é que é o nome disso aqui? Pera aí A Laco de Fiore Esse é o Cupcake Me Ele é o primo pobre Do L de Lolita, tá Não é idêntico, não Discordo De muita gente que eu vejo Falar na internet Que é idêntico Pra mim, não Pra mim não é idêntico, não Tá Tem uma diferença Relativamente grande Esse aqui é mais docinho Esse aqui é mais Né É mais azedinho Eu não sei te explicar Porque eu não entendo nada de perfume Mas apesar da diferença É muito Muito parecido Sim Claro que esse aqui também Não tem a duração que esse tem Mas, ó Quem não tem cão Caça com gato, fia Pode comprar esse aqui Da Laco de Fiore O Cupcake Me Que você vai tá Basicamente com o mesmo cheiro Desse aqui O L de Lolita Da marca Lolita Lempica Que eu sou apaixonada Quantos minutos de vídeo? 14 minutos de favorito E apesar de que a pessoa fala Pra caralho, né Mas tudo bem Vamos lá Vamos correr, então Esmalte Que eu tô apaixonada E que tem muitas de vocês Perguntando Ele, inclusive, está na minha unha Esse aqui é o Zaza Da marca Priscila Esmaltes Tá Ele é cremoso Zaza Priscila Esmaltes Não me perguntem, gente Onde você encontra o esmalte no Brasil Porque eu não moro no Brasil Eu não sei A Priscila me mandou 250 mil esmaltes aqui Eu gostei de muitos Principalmente os mais clarinhos E esse aqui tem sido O meu favorito do momento Olha só Ele é muito lindo Aquelas unhazinhas Bem barbezinhas Que de vez em quando eu gosto Zaza Da marca Priscila Esmaltes Tá Priscila é seguidora aqui do canal Se ela comentar Vocês vão achar ela aí Nos comentários Com certeza Geralmente ela comenta Mas aí você clica lá No perfil dela Que ela com certeza Vai te falar Sobre o Instagram E como você pode comprar Já teve gente perguntando Se vende em qualquer farmácia Não sei Eu não sei Tá Acetona Removedor de esmalte Da marca Isana Profissional Eu sou apaixonada Por este removedor de esmalte Que eu compro na Alemanha Na Rosman 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 é uma farmácia É... Como é que fala? Concorrente Da famosa DM Gente Eu adoro isso aqui Eu adoro Eu enfio meu dedinho aqui Eu enfio meu dedinho aqui E minha unha sai toda limpa Sem esmalte nenhum Sem o menor esforço Eu só faço assim 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 E tira tudo Tem um cheirinho relativamente forte Tem 75ml E custa muito Muito baratinho Por volta dos 2, 3 euros Eu não tenho muita certeza agora Favoritíssimo Tá? Favoritíssimo Agora vamos para as maquiagens Essa aqui eu adoro também Ó Vamos começar pela paleta de sombras Que eu inclusive estou usando aqui agora Nessa maquiagem bem nudezinha Que eu fiz Maquiagenzinha muito coringuinha Que eu adoro Naked Basic 1 A primeira Naked Basic Naked Basic Olha só Já deu o furo aqui Já deu o furo aqui Olha que Para dar um furo Numa sombra Tem que usar muito Né? Favoritíssima Também Eu adoro Eu acho que toda mulher Deveria ter A Naked Basic É o cacau E a Naked Basic 2 Você acha que vale a pena? Vale Eu gosto das duas E agora tem a terceira Que eu vou correr e comprar para mim também Já saiu a terceira Favoritíssima Esse bronzeadozinho Que vocês veem aqui Nas minhas bochechinhas É sempre esse aqui Ou quase sempre Olha só Praticamente já acabou também Da Kiko Milano Mas não tem mais Eu acho que ele foi descontinuado A minha cor é a 01 Light to Medium Né? De claro a médium Eu amo Eu amo Porque ele tem esse tonzinho Mais alaranjadinho Como eu não sou muito fã De blush Eu sempre uso esse aqui Praticamente como um blush Ele dá aquela Bronzeadazinha E eu aplico ele Bem aqui em cima Desse ossinho meu Que já é saltado E é por isso Que eu não curto muito blush Se não Fico Me sinto assim Ó Com esse ossinho Já mais ressaltado ainda Ele é favoritíssimo De muito tempo Já ele vira e mexe Tá no meu favorito Ó E é uma pena Eu vou levar Essa embalagem Que já tá quase vazia E vou pedir lá Pra moça da Kiko Se não tem lá O primo dele Que com certeza Só trocaram a embalagem E eu preciso Da ajuda de uma vendedora Eu amo esse produto E custou bem baratinho Iluminador favorito Dos últimos tempos Ó Esse aqui Da Estée Lauder Bronze Goddess Que eu comprei Já há muito tempo Quando lançou Acho que esse aqui Foi do ano passado Da Bronze Goddess Eu amo Este iluminador Olha isso Olha isso Qual é que vira um farol Na cara da gente Olha Ó Eu tô com ele aqui agora Ó Vocês não reparem Minha pele não Porque eu acho que Depois do lifting Como ainda tá curando Ainda por dentro Os pontos internos Com certeza Ainda não Não Sumiram Não derreter Não expeliram O corpo não expeliu Ainda Não sei como é que fala Os pontos internos Aí costuma dar uns carocinhos Assim Fica parecendo assim Uma certa alergiazinha Mas eu acho que tem a ver Normal Depois do lifting Tá Então ó Bronze Goddess Essa aqui é a cor Iluminador 01 Tá 01 Vocês não vão conseguir ver Porque esse telefone aqui Infelizmente ele não tem A resolução tão boa Quanto o outro Mas eu tô gravando Por ele mesmo Que tá bom Tá Adoro este iluminador Vamos pra o Corretivo Que eu tô apaixonada Eu ganhei esse corretivo Da Marisa Santino Minha amiga Beijo meu amor É da Nars A Marisa me deu Uma sacolinha cheia De produtinho da Nars E eu tô apaixonada Gente Por esse corretivo Eu uso ele assim ó Eu faço o contorno Da minha boca Eu passo um pouquinho Aqui na mandíbula Eu faço o contorno Dos olhos Pra dar aquela Iluminada Oi É muito bom Tá Olha só Ó Ele é sequinho Eu sou abusada Eu sou coroa Mas eu não gosto De produto É Base Corretivo Que fica muito cremoso Não Eu gosto Que fique Eu não gosto Quando brilha Eu gosto Que fique Matezinho Assim ó Olha só Bem mate Tá vendo Gente do céu Eu sou apaixonada Por esse Corretivo da Nars Esse meu aqui É na cor Light 2.5 Apaixonada Por este Corretivo Claro Que pra aplicar Ele na minha pele Que já é uma pele Madura Fevereiro Eu completo 50 anos Apesar da plástica A plástica Ela não faz milagre As linhas Estão ali Porque o que tira As linhas Não é o lift O que tira As linhas São os preenchimentos E eu não faço Morro De medo Então Eu tirei O excesso De pele Mas tem As linhas Estão ali E normalmente Esse tipo De corretivo Marca Sim Aliás Qualquer corretivo Marca Mas o segredo É você hidratar Bem Bem A área Dos seus olhos Antes de aplicar A maquiagem Super favorito Super favorito Maravilhoso Pra dar aquela Iluminada Que favorece Qualquer maquiagem Mas principalmente Nós maduras Depois eu vou Favoritar Aqui ó Esponjinha Da Essence Que eu comprei Por indicação Da Karen Bachini Que eu adorei Eu tô apaixonada Tá toda suja Que eu acabei De usar A Karen Falou que Algumas versões Que ela comprou Tavam durinhas E que depende De sorte E tal Eu tive sorte Porque a minha É bem molinha Quando eu molho Ela Ela Dobra Eu ia falar Duplica Mas eu acho Que tá certo Também né Ela dobra De tamanho Quando eu molho Ela E eu gostei Bastante Eu só não acho Que ela seja Muito boa Pra fazer Aqui o olho Eu tenho um pouquinho De dificuldade Pra aplicar Com a esponjinha E o cantinho Do olho Aqui Mas nossa gente Nada que um dedinho Uma dedadinha Ali Não resolva A dedadinha Resolve tanta coisa Na nossa vida Santas dedadinhas Que resolve a gente Basta saber A dedadinha Na hora certa No momento certo E tudo fica resolvido Até A maquiagem Super indico Tá A esponjinha Da Essence Pelo menos essa aqui Na corzinha Mais a laranja Laranjadinha Tá E pra terminar Eu simplesmente Voltei A usar A minha base Da vida Que é essa aqui Da Estée Lauder A Double Wear Stay in place Make up Por que que eu sou Apaixonada Por esta base Porque ela é A única base Que eu encontrei Na minha vida Que Acompanha A expressão Do meu rosto Se eu dou um sorriso Não fica tudo Marcado Ela vai Junto E eu não sei Te explicar Ela é elástica É só assim Que eu posso Te tentar Te explicar Tentar te fazer Entender o que eu quero dizer Ela é uma base Que ela é elástica Você dá um sorriso O seu rosto As expressões Ela vai junto Então não fica Tudo Quadriculadinha Sua pele Por que que eu voltei A usar Porque agora Já estou Na cor A minha pele Já clareou Já está dando Para eu usar E outra E outra A base A base Que eu estava Usando Para o meu Dia a dia Ela já não está Mais bacana Na minha pele Porque a temperatura Mudou Estamos no outono Está bem fresquinho E a outra base Já começou a ficar Seca demais Ela estava Maravilhosa Para eu usar No verão Mas agora Que a temperatura Já caiu A minha pele Já fica naturalmente Mais seca E ela está Ressecando Ainda mais Por ser Uma base Matte Deixa eu mostrar Qual base Eu estou falando Essa aqui Que eu me refiro Fit Me Maybelline New York Matte Poreless Essa era A minha base Favorita Das baratinhas Dos últimos tempos Mas ela Só funcionou Para mim No verão Agora que esfriou A temperatura Ela já não está Funcionando mais A minha pele Resseca naturalmente E ela tem Craquelado E eu tenho certeza Que é por causa Da temperatura Porque tinha Meses Que eu estava usando E sempre estava No favorito Mudou Porque essa aqui É a base Da minha vida Eu preciso encontrar Esta base Na minha cor Para o verão Para ocasiões especiais Para ocasiões especiais Né amor Porque a bichinha é cara Mas vale cada Cada centavo Que eu pago nela Já ouvi gente Falar que essa base Não é favorável Para a pele madura Eu não tenho nada Contra muito Pelo contrário Eu acho Que ela super favoreceu A minha pele Por ser uma base Elástica Que quando eu sorria Mesmo antes do lifting Ela acompanhava A minha pele E ficava maravilhoso Mas é opinião É opinião É igual nariz Para não falar outra coisa Cada um tem o seu Eu amo essa base Super indico Para quem quer Uma base Boa Elástica E com a cobertura Maravilhosa Ela é uma cobertura Alta Eu vou Colocar cobertura Alta Eu não acho Que ela seja Uma base reboco Como eu já ouvi Algumas pessoas falarem Que quem quiser Uma base reboco Pode comprar Para mim Eu não vejo ela Como uma base reboco Base reboco Para mim É essa aqui Base reboco Para mim É essa aqui Da Milani Tá A Concept Perfect Dois em um É essa sim Eu te digo Que se você quiser Uma base reboco Vai que é sua Mas essa aqui Não Essa aqui Ela é uma cobertura Alta Mas não chega A ser um reboco Na minha opinião Tá bom Esse foi o vídeo De favoritos De hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu te respondo Só não me pergunte Onde você compra Esses produtos Aí no Brasil Porque eu moro na Suíça Tá meu amor Sempre quando eu tenho Algo a dizer Onde encontrar Eu falo Como no caso aqui Do perfume Que você pode substituir É da Láqua de Fiore Você tem que ir lá Na loja da Láqua de Fiore Tá bom Agora eu vou embora Um beijo da Cacau Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau meus amores